Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rogério Menezes, sobrinho. Rogério Menezes, como é conhecido no mundo artístico. Nasceu no dia 25 de junho de 1962, na cidade de Imaculada, Paraíba. É filho de Pedro Menezes, sobrinho, e Maria Madalena Amâncio. Na sua região tinham muitas cantorias e seus pais gostavam muito. Sempre iam com ele às apresentações. Foi daí que surgiu o interesse pela cantoria de repente. Frequentava as cantorias sempre que podia. Além de seus pais, seus irmãos e amigos também gostavam. E aí ele decidiu, na época com 22 anos de idade, começar a cantar. Começou como brincadeira, cantando para os amigos mais próximos, os parentes. E deu certo. Aos poucos foi ganhando espaço e logo estava cantando e fazendo apresentações como profissional nos eventos da cidade e nas regiões próximas. O primeiro poeta a formar dupla com ele foi o poeta Nonato Costa. Em seguida, fez dupla com João Lourenço e depois com Raimundo Caetano. Rogério diz que, se o passado voltasse, seria cantador novamente. Seria assim, pois é muito feliz com o que faz e ama a poesia de repente. A arte de improvisar. Rogério Venezes é um cantador extraordinário.